Todos nós doentes. Esse sim é difícil de fazer amigos. Nessa peça de teatro na escola estadual Alcides da Costa, na zona oeste da capital paulista, as crianças colocaram o mosquito Aedes aegypti para correr. Fora! 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 A encenação fez parte das atividades de conscientização e combate ao mosquito. Para combater o Aedes aegypti é preciso informação, prevenção e união. E olha que as crianças aqui da escola deram um show. Fizeram até folders como esse daqui para distribuir na vizinhança, onde explicam direitinho como combater os focos do mosquito. A gente ensina como prevenir as doenças que eles trazem, as dores. O propósito disso é avisar para as pessoas que essa doença às vezes pode ser muito perigosa e se prevenir para não acontecer nenhum problema de saúde. E as escolas têm papel importante na mobilização de toda a sociedade. Há de se ter uma mobilização das famílias, das empresas, da sociedade. E o ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito. Algumas casas da região também foram vistoriadas. Desde janeiro, mais de 42 milhões de imóveis foram visitados por agentes de saúde em todo o estado de São Paulo. Na casa do Elcio, que fica bem em frente à escola, o eletricista busca se prevenir para manter o mosquito bem longe. Minhas plantas aqui eu utilizo água sanitária. E não deixo água impostada de jeito nenhum, porque eu sou um profissional da área. E as ações não ficam só no combate aos criadouros do mosquito. A pesquisa da vacina contra a dengue, por exemplo, feita pelo Instituto Butantan, já está na fase clínica. Quase 20% dos 17 mil voluntários necessários para concluir a última fase já foram recrutados. E a fábrica que vai produzir as vacinas em larga escala deve ficar pronta dentro de três meses. A nossa vacina da dengue, a primeira do mundo, tetravalente, contra os quatro tipos, um, dois, três e quatro de dengue, de vírus, e de outro lado, única, que é dose única, já está na última fase, que é a fase clínica. Pode ser que no ano que vem a gente já tenha a resposta. Aí encaminha para a Anvisa, pedindo registro, e a fábrica para produção no Butantan está quase pronta. Mais 60, 90 dias e ela estará concluída.